Música Chegaram os novos modelos dos ventiladores CapMotor Ardeco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Cap, captam e transmitem o magnetismo para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores CapMotor. Presa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Ardeco.